Quantos chocolates você já comeu na sua vida? Quantos pedaços de pizza ou quantas taças de cerveja ou de chope você já tomou na vida? Um monte, provavelmente. E a gente come desde o dia que nasceu, desde o momento em que nasceu. A gente nasce e é colocado no peito da mãe. Então, comer é algo que a gente domina. A gente consegue comer sem nem prestar atenção. Mas quando a gente faz isso, quando a gente está sempre comendo, sem prestar atenção, quando a gente sempre come no piloto automático, a gente geralmente come muito mais do que a gente precisa. Então, se você comer na mesa, você vai comer uma quantidade. Se você simplesmente comer em frente à televisão, enquanto você assiste a sua série favorita, o seu cérebro vai estar todo focado na série, naquele drama que está ocorrendo ali, naquelas coisas que estão se passando e você não vai prestar atenção no que você está comendo. Então, você vai conseguir comer uma pizza inteira, sem nem observar o quanto comeu ou de que forma comeu. E aí, você dá para o seu corpo muito mais energia do que ele precisa. E quando você dá para o seu corpo muito mais energia do que ele precisa, sem gastar, sentadinho ali, vendo televisão, você estoca essa energia toda. Que acaba fazendo com que a gente ganhe gordura, acumule gordura corporal. Então, se você está tentando controlar seu peso, seja por uma questão de estética, seja por questões de saúde, você precisa prestar atenção ao momento de se alimentar. Você precisa ir para a mesa, dar uma garfada, mastigar bem o alimento, posar o garfo no prato, perceber os sabores dos alimentos, perceber se esse alimento está te trazendo prazer ou não, se esse alimento está fazendo o seu corpo se sentir bem ou não, se o seu estômago está confortável ou não. Porque se você simplesmente come rapidamente, você não vai perceber nada e você só vai parar de comer quando a comida acaba. Então, tente fazer do momento da alimentação um momento de maior consciência, de maior observação do que está ocorrendo no seu corpo, na sua mente, com as suas sensações, com as suas emoções, com os seus pensamentos, para que você consiga controlar o que você come, o quanto que você come de uma forma mais natural. Tchau!